Olá, eu sou a professora Luana Mares e, juntamente com o professor Hugo Vilaça, estamos conduzindo o projeto de extensão Cidades Sustentáveis, através de encontros semanais que ocorrem nas quartas-feiras, das 18h às 18h55. No presente semestre, estamos também objetivando aprimorar e difundir boas práticas conectadas ao desenvolvimento sustentável através do reaproveitamento de risos sólidos da construção civil, a partir das principais demandas identificadas na comunidade em estudo, Vila Semig, em Minas Gerais. O cronograma estimado efetivou-se através da divisão de grupos, orientações técnicas aos docentes, pesquisa técnica realizada pelos alunos, elaboração de cartilha informativa, continuidade e elaboração da cartilha com a perspectiva também adotada no primeiro semestre do ano e visitas técnicas realizadas na comunidade Vila Semig. Dessa maneira, a metodologia aplicada no presente semestre foi associada com a pesquisa realizada pelos alunos, também através da parceria com a Superintendência de Limpeza Urbana, SLU, reunião com a líder comunitária, visita técnica à comunidade Vila Semig e reunião presencial no Laboratório de Materiais da UNA Barriga. Dessa maneira, estamos associando, nesse momento, através de orientações técnicas, pesquisa por parte dos alunos, elaboração de cartilha informativa e visitas técnicas à comunidade, a produção de uma cartilha informativa final em que conste todo o processo de descarte adequado dos resíduos sólidos da construção civil e efetivando também como realizar a produção de concreto reciclável. E faremos, em dezembro, oficinas e palestras através de um evento comunitário beneficiando a comunidade. Ocorreu uma reunião com a líder comunitária em que foi definido que poderíamos e poderemos também dar continuidade no próximo semestre com a revitalização de algum espaço através de materiais reutilizáveis recolhidos na própria comunidade em estudo e promover também mais eventos a nível social com ênfase em sustentabilidade por meio de palestras, oficinas e outros. No dia 5 de 11 de 2021, efetivamos mais uma visita à comunidade Vila Senig e, dessa maneira, traçamos e fizemos todo o planejamento do evento que faremos em dezembro. Fizemos várias pesquisas e elaboramos materiais com base em normas técnicas e procedimentos de legislações a também diretrizes que fomentam e associam todos os processos de práticas sustentáveis para consumo e reaproveitamento de resíduos para a produção do concreto reciclável. Dessa maneira, também fizemos associações para a realização de pesquisa experimental através de etapas como a definição da coleta de amostra para pesquisa, a caracterização dos agregados para a produção do concreto, dosagem experimental e o planejamento para a realização de ensaios do concreto no estado fresco e endurecido para que os alunos possam entender e compreender todas as propriedades mecânicas e processos laboratoriais da produção desses concretos. Fizemos, dessa maneira, orientações e reuniões para esclarecimentos técnicos. Aqui, alguns registros desses momentos. Os integrantes do projeto, professora Luana, professor Hugo Vilaça e os alunos que integraram o projeto. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.